Olá, Runner! Aqui é a Maria Rita, uma das organizadoras do Tramacho, falando. Esse vídeo briefing é gravado para que você possa entender como vai ser o evento, como que vai ser o desafio Tramacho Santa Pua 2018, para que você possa fazer uma prova com toda a segurança e aproveitar ao máximo tudo que ela vai poder propiciar para você em termos de experiência. Vamos falar um pouquinho do Manual da Atleta, que é uma publicação que você deve ter recebido por e-mail. Aqui tem as principais informações, que é bom você ler com carinho e também ler atentamente todo o regulamento da prova, para que você possa vir bem informado, para que a sua prova seja muito boa. Queremos agradecer ao pessoal da Unimed Cuiabá, Cicrede e ao Governo de Mato Grosso, que são nossos principais patrocinadores, bastante envolvidos com o esporte de aventura de Mato Grosso. Temos também outros patrocinadores para citar aqui e agradecer. O pessoal da Ginko, da Ictus, Asta, Casa Prado, Louvada, pessoal da Toyota e todos os nossos parceiros de alimentação e hidratação. O Desafio Santa Pua é uma realização do Tramacho em parceria com a Integrar, Associação de Turismo e Meio Ambiente de Mato Grosso. Galera, vamos falar um pouquinho do cronograma do evento. A entrega de kits segue até sexta-feira. Lá na base da Ginko, em Cuiabá, das duas da tarde até às sete da noite. Ok? Pertinho ali do Big Lar, é facinho achar. Quem for retirar o kit, é só levar um documento oficial com foto. Se for meia maratona ou maratona e já tiver apresentado atestado médico, ok. Quem não tiver, tem que levar também para retirar o kit. Se você estiver retirando o kit de terceiro, então você tem que levar esse atestado, mais uma cópia impressa do documento com foto da pessoa de quem você está retirando. Cronograma. Nós temos no sábado, pessoal, o evento Kids, né? Então, a primeira vez que a gente vai ter uma corrida Kids dentro do Desafio Santa Pua. A gente, normalmente, tem dentro do Circuito Tramacho. Então, essa é uma inovação. Vamos ter essa prova aí para 100 crianças. A gente está bem feliz de poder realizar. A partir das 16 horas, também, a gente já vai estar entregando o kit para quem ainda não pegou, para pegar lá na base da prova, direto. E aí, às 5 horas da tarde, começa a nossa roda de conversa. Daqui a pouco, eu falo sobre ela. Falando agora sobre os horários de largada, 4h30 da manhã, no domingo, a gente abre, então, para recebimento dos atletas de 42K. Às 4h45, a gente encerra a checagem de equipamento obrigatório dos atletas, ok? 5 horas é a largada dos 42K. 5h30, início do receptivo dos atletas das demais provas. 5h45, encerra a checagem do pessoal da meia-maratona. 6h, a largada. E 6h45, a gente encerra do pessoal de 12K. O pessoal de 7K não tem nada obrigatório. 7h, a largada das duas últimas provas. Primeiro, vamos largar o pessoal do 12K. E, em seguida, o pessoal do 7. Pessoal, a base da Vila Aventura vai ficar lá no Florais Ginko, que tem essa vista. Fica ao lado da pousada Penhasco, então, vai ser bem facinho de achar. Quem tiver alguma dificuldade, é só falar com a gente. Então, voltando a falar da nossa roda de conversa, no sábado, a gente vai ter Sidney Togumi. A gente já falou bastante dele, mas vale reforçar aqui. Coach da Seleção Brasileira de Trail Running, um educador físico bastante famoso no meio da Trail. Vai estar aí conversando com a gente, contando um pouco da sua experiência. Assim como a Ellen Deluc, que é uma outra maratorista que já participou do Tramacho ano passado, de Santa Pua. Volta esse ano para cá. Também vai contar um pouco da sua experiência como atleta da Seleção Brasileira e do Mundial que ela participou. O Luiz Viana, que é um atleta cuiabano, prata da casa, ultramaratonista, que acabou de voltar do Caminho das Rosas. Foi vencedor lá, ultramaratona de 250 quilômetros. E teremos também a Cristina Gama, que é atleta e cardiologista. Vai estar falando um pouco para a gente a respeito de saúde, dessa pegada de como a gente deve cuidar da nossa saúde para quando a gente faz esse tipo de esporte, endurance, que exige muito mais do nosso corpo. Então, assim, com certeza vai ser um momento bastante rico para vocês. Espero a presença de todo mundo aí. Então, como chegar na Vila Ventura? Cuiabá e Chapada são 60 quilômetros. Chegando em Chapada, quem vier pela MT 251 vai vir quase reto aqui, em direção à pousada Penhasco. Então, dá uma olhadinha no manual que tem o mapa. Qualquer dúvida, vocês podem tirar com a gente. Algumas dicas importantes. Galera, chegue cedo. Você pode errar o caminho, você pode esquecer alguma coisa, você pode precisar pegar alguma coisa emprestada de alguém. Então, a aventura começa na preparação. Então, a gente recomenda que vocês cheguem cedo, que você venha bem alimentado, hidrate-se. Não esquece que o nosso sistema de hidratação, a gente não entrega água em copinho, ok? Então, a ideia é que a gente ameniza o impacto nas trilhas. Então, a ideia é lixo zero. Contamos com a colaboração de vocês para que a gente deixe as trilhas igual ou melhor do que a gente encontrou, ok? Então, protetor solar a gente também recomenda. Repelente, luva, calça de compressão, meia. Tem um meião aí que a gente entregou no kit, que é um item técnico bem bacana, ok? Então, vamos vir preparados aí. Na Vila Aventura, a gente vai ter comes e bebes para quem quiser e seria bacana vocês trazerem dinheiro, porque a gente também vai ter uma feira bem bacana com várias pessoas expondo, várias empresas expondo. Então, vamos ter uma feira de aventura e é legal vocês trazerem dinheiro. Às vezes, o cartão pode não rolar certinho, ok? Equipamentos obrigatórios. Pessoal do 12K tem que trazer o antihistamínico. Pessoal da meia-maratona, além do antihistamínico, tem a questão de ser obrigatório trazer hidratação. E o pessoal do 42K, além do comprimido e da hidratação, tem a questão da lanterna de cabeça, que a gente resolveu não tornar obrigatório na prova, porque não mudou o horário de verão. Então, vai estar mais tranquilo nesse sentido. Então, como eu falei antes, na Vila Aventura, a gente vai ter uma série de expositores. Pessoal da TULI, da ONG, Chapada Aventura. Pessoal da M8 Corporation, com coisa da Garmin. Vamos ter Três Corações. E demais expositores bem bacanas para vocês conhecerem tudo que é voltado à aventura, à cultura da corrida em trilha, ok? Temos recomendação para vocês alguns restaurantes que são parceiros da gente. Tem o pessoal da Trapiche, que vai ter à noite rodízio de massas no sábado. E também vai ter um almoço bem bacana. Os lugares que a gente recomenda para vocês se hospedar, Casa da Quineira, Chapada Aventura, Atman Resort, a pousada do parque e a Vila Guimarães. Bom, vamos falar agora das provas especificamente. Pessoal, agora vamos falar especificamente da prova de 21 quilômetros. Esse é um plano geral da prova de vocês, ok? Aqui é a rodovia Manuel Pinheiro, então os atletas vão chegar por aqui, vai quase, vai virar direito, vai quase meio reto até chegar onde é a largada da prova, certo? Dê uma olhadinha no manual para vocês verem certinho a questão do mapa. Bom, a altimetria de vocês é bastante alta, entre desnível positivo e desnível negativo, são 1.300 metros, então assim, muita subida, muita descida e pouco plano. Vamos lá então conhecer o trajeto. Galera, lembrando que a largada de vocês vai ser 6 horas da manhã, vai ser a primeira vez em que nós vamos fazer a meia maratona largando as 6 horas, ok? Então vamos prestar bastante atenção nisso, para que vocês não errem o horário da largada. Acredito que vai ser um horário bom e dependendo de como for, a gente vai começar a implantar esse horário, talvez nas próximas provas. Então chegue em equipamento obrigatório, tudo certinho. Largada da prova de vocês aqui da GINCO Empreendimentos Futuro Florais de Chapada, veio reto aqui no Estradão, virou para a esquerda. Aqui tem um bosque, primeiro ponto mais técnico da prova, que tem bastante descida, até que vocês vão chegar nesse ponto aqui, ó. A ideia é que esse ano vocês vão passar primeiro pela ponta da Timã. Para quê? Para que diminua o número de atletas. A gente tem um afunilamento ali, onde eu vou mostrar para vocês na escada. Então a ideia é que, diferente dos outros anos, esse ano vocês vão passar primeiro na Timã. Então passou aqui, tem uma descidona, subiu o primeiro ponto de hidratação, quilômetro 2. Vai entrar na área da Timã, vem aqui por uma estrada deles. Aqui começa a trilha, vem uma descida bem técnica aqui, até que vocês vão chegar no ponto do tatu. Tenho um vídeo para mostrar para vocês. Mostrar um vídeo do ponto do tatu, depois o outro lugar que a gente chama de buracão. E é outro onde vocês vão passar, que é o ponto da escada. Vou pôr os três vídeos de uma vez. Já dentro da área da Timã, depois que sair do estradão e virar para a esquerda e começar a descer para pegar a trilha, essa trilha aqui, pessoal, vocês vão ter que ter bastante atenção, porque a gente tem esse tipo de situação, ó. Buraco de tatu. Está tudo bem limpo, mas tem uns buracos grandes e essa atenção é bom vocês terem a prova toda, ok? Então, aqui, ó, buraco de tatu. Tem bastante aqui até chegar lá no paredão. Então, depois dos buracos ali de tatu, outro ponto de atenção é a trilha vai ficar bem estreita, aqui nós vamos ter fita zebrada, mas vocês vão ter que passar no lugar certinho, porque se for para a esquerda não dá para ver direito, mas lá é um buracão de, sei lá, uns 20 metros ali para baixo. Então, manter certinho aqui à direita. Não é um ponto muito bom para se fazer ultrapassagem até sair aqui dessa matinha, porque tudo aqui é um grande buraco. Então, ó, lá embaixo não sei se dá para ver, mas prestar bastante atenção aqui, ainda mais se estiver chovendo, quando estiver chovendo bastante vai estar tudo muito escorregadinho. Então, prestar atenção, principalmente aqui onde tem uma aguinha, ó, e umas raízes aparentes. Aí depois chega no paredão. Então, os atletas vão estar vindo dali, vão descer, vão chegar aqui nesse ponto, né, Tomi, ó? E vão subir por aqui. Subiu por aqui, vai subir ali naquela escada. Vamos indo até a escada? Galera, essa é, para mim, para a gente, esse é o ponto alto da prova. A base da Vila Aventura não dá para ver, mas ela está ali do outro lado. Então, chegou aqui, ó, vocês vão estar bem perto do paredão. Tomar bastante cuidado nesse ponto, quem estiver fazendo selfie, tudo isso, prestar atenção, porque ali, ó, é a ladeira abaixo. Então, a gente está aqui, esse ponto da trilha é abrigado, é tranquilo, mesmo que esteja ventando, não oferece perigo. Mas a gente conta com a colaboração de vocês, para que tenha total segurança. Chegando aqui, ó, a organização já colocou, acho que, esse é o segundo, terceiro ano que a gente está usando a ponte aqui, a ponte não, a escada. E a ideia é que vocês subam por ela. Quem estiver mais apressado, dificilmente a gente vai ter atleta vindo de outra prova, até porque a maratona e a meia-maratona vão passar aqui mais cedo que o 12K. Então, vai passar todo mundo tranquilo pela ponte. Se alguém estiver muito apressado, pode ultrapassar aqui pela esquerda, mas acho que não vai ter necessidade. Bom, como vocês viram, vão subir aqui por essa escada e mais ali na frente vai estar o ponto de controle. Então, vai ter um tapete de cronometragem, vocês vão passar por ele. Aqui começa uma estrada de terra. Vocês vão sempre pela direita porque a gente pode ter vai e vem de atletas aqui. É difícil, mas pode ser que tenha. Não, não vai ter. É só a prova de 21. Voltou por aqui, então. Aqui vai ter vai e vem de atletas. O pessoal que está na frente pode cruzar com o pessoal que ainda está chegando. Aqui nós vamos ter um ponto de atenção porque vai ter gente descendo por aqui e os atletas que foram na ponta da Timan já vão estar voltando. Então, prestar atenção que logo depois da hidratação do quilômetro 4,5 vocês vão entrar por uma estrada vão entrar aqui numa porteira. Então, prestar bastante atenção aqui. Entrou nessa porteira é uma estrada que vocês vão passar por um pasto até chegar num colchete aqui vão ter staff e vocês vão entrar na parte de trilha mesmo. Então, aqui começa um single track aí começa a descer até que vocês vão chegar aqui num riozinho vão cruzar esse riozinho eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês. Agora a gente está aqui no trecho dentro da trilha da matinha lugar bem bonito onde vai passar o 12, 21 e 42 galera, muito escorregadio prestar bastante atenção onde pisa onde coloca a mão evitar molhar o tênis esse é o único lugar onde pode molhar a não ser que esteja chovendo no dia da prova e vocês vão passar nesse lugar aqui olha esse cenário quem não estiver preocupado com colocação pode dar uma paradinha e olhar ligar lindo agora quem já estiver na vibe de faixetar e pódio vai subir aqui direto detalhes obstáculos naturais raízes soltas, folhas tudo muito escorregadio prestar bastante atenção praticamente da prova de 12K de todas as provas pra mim esse é o ponto de maior perigo técnico da prova galera, sempre muito cuidado onde vocês forem colocar a mão olha antes pra não ter nenhum tipo de surpresa nunca coloque a mão onde você não está enxergando nunca pise sem ter certeza de que é um lugar seguro porque a gente está na natureza certo? então tira o fone de ouvido fica com um fone só mas presta atenção na natureza observa bem onde você está andando ok? estamos aqui a trilha da matinha pessoal do 42, 21 e 12 vou falar pra vocês sobre as condições aqui do terreno nós estamos dentro de uma trilha pra vocês analisarem essa imagem aqui onde está verdinho está mega escorregadio mega e a tendência é vai chover no sábado à tarde então domingo de manhã vai estar bem chuvoso vai estar bem escorregadio então a ideia é não ande em cima do musguinho ande em cima das pedras das folhas essas folhas secas que tem caída no chão porque elas vão te dar muito mais segurança do que se você andar diretamente na terra batida quando ela apresenta essa característica assim esverdeada é sinal que está um sabão ok? estamos aqui dentro da trilha da matinha então depois de cruzar o riozinho começa uma subida até que vocês vão chegar no quilômetro 7,5 onde vai ter outra hidratação e aqui vocês vão seguir por um estradão em direção a Chapada Aventura veio aqui pelo estradão vocês vão cruzar a área da Chapada Aventura que vai ter um caminho de cones então vocês vão passar por esses cones e vão entrar em uma outra parte de trilha mais fechadinha também então passou aqui pela trilha vão começar a subir tudo isso fechado até que chegue em uma parte que é mais aberta até que finalmente vocês vão chegar no outro ponto de hidratação que é o quilômetro 13,5 então observa 13,5 se o outro é 7,5 são 6 quilômetros sem hidratação então galera prestar muita atenção vocês realmente vão ter que estar com a garrafinha de vocês o recipiente de água que vocês resolverem utilizar porque são 6 quilômetros sem apoio então está por conta de vocês esse momento de hidratação e vocês estão informados a respeito disso continuo aqui por esse estradão até que vocês vão chegar nos fundos do Sindacta chegou aqui nos fundos do Sindacta que é a base da aeronáutica alguns anos a gente já realizou a prova aqui vamos passar aqui no fundo no quilômetro 15,5 nós vamos ter outro ponto de hidratação e nesse ponto também é um ponto de alimentação e um ponto onde a gente vai ter isotônico ok então quilômetro 15,5 até que vocês vão entrar na estrada na trilha do Matão outra trilha aqui bastante fechadinha muito técnica sobe e desce bastante galho ok vamos passar aqui beirando todo esse paredão até que vocês vão sair nos fundos da Atman então lugar que vocês passaram e foram para a ponta aqui agora vocês vão passar por trás vão passar nos fundos do restaurante até que vão sair aqui assim numa abertura da cerca aí já vai ser quilômetro 19,5 último ponto de hidratação de vocês e vocês vão seguir pelo mesmo caminho que vocês vieram até a base da prova passar de novo pelo bosquezinho até aqui a chegada da prova ok tem mais alguns recadinhos para vocês para finalizar então pessoal vamos falar de algumas coisas bem importantes kit de primeiros socorros qual a necessidade dele a gente está na natureza então recomendo fortemente que vocês sempre carreguem no mínimo um antihistamínico porque um dos maiores perigos que a gente tem na prova tem gente que fala de onça alguma coisa assim só que o que realmente tem uma grande incidência que pode acontecer é abelha e marimbondo para isso a gente indica que vocês carreguem o antihistamínico ok eu no meu kit eu gosto de levar muito mais coisa vou passar aqui rapidão para vocês só para vocês terem uma ideia carrego eno antisséptico porque a gente pode ter algum arranhão alguma coisa também gosto de levar um super canivete mais ataduras alguma coisa que possa acontecer ok fora essa questão do antihistamínico que você tem que levar na prova de 12 na prova de 21 e na maratona nós temos a questão da água galera vocês tem que importar pessoal de 21 e de 42 vocês são obrigados o pessoal de 12 a gente recomenda assim como o pessoal de 7 mas a ideia no que vem é que a gente comece a endurecer mais nesse sentido porque as provas de trail elas entendem que de maneira geral você tem que ser mais autossuficiente então a ideia é que os pontos de hidratação eles sejam mais espaçados então a partir do ano que vem nós vamos fazer um pouco mais isso é claro que Mato Grosso é muito quente então a gente evita que você desidrate mas a ideia é que você carregue sempre a sua água porque senão você vai chegar lá no ponto de hidratação o que você vai encontrar os nossos squeezes que é pra você encher o seu squeeze não pra você tomar direto dele entendeu então a ideia é você levar a sua hidratação bom todas as provas tem a quilometragem dela de dois em dois quilômetros a gente tem uma placa indicando que quilômetro você tá pode não bater exatamente com o seu relógio mas isso é porque a gente tá na natureza então às vezes o GPS ele não tá pareado certinho você pode achar que tá errado mas o nosso tá certo se não tiver certinho tá dando uma diferença ali de cem metros mas é mais pra você se orientar fita rosa a nossa marcação da prova é com fita rosa o tempo todo então tem uma fita rosa a cada vinte trinta metros no máximo se você chegar a cinquenta metros e não vê uma fita rosa pendurada em algum lugar então você não tá no lugar certo ok volta no começo da prova principalmente o pessoal da maratona as fitas são refletivas na ponta pro equipamento obrigatório o quarenta e dois a gente não vai obrigar a levar lanterna tivemos uma mudança aí de horário então o horário novo não tá vigorando ainda então nós vamos largar as cinco horas cinco horas já tem um pouco de sol então tá tranquilo pessoal onde não for pra você passar ó nós temos a a fita zebrada então não é pra você passar por baixo dela nada disso indica que naquele caminho você não deve seguir outra coisa importante é no seu número de peito esse é da prova do Malay mas é só pra eu explicar a gente coloca a altimetria da prova o que que é isso ela tá ao contrário porque quando você tá com o número de peito você pode olhar assim e se e saber exatamente onde você tá qual a ideia dela altimetria pra quem ainda não entende é o seguinte aqui tem toda a distância da prova e você vai de tempos em tempos tem você vai entendendo tanto que você vai subir tanto que você vai descer e você vai se programando e monta a sua própria estratégia pra pra poder realizar a prova onde você deve puxar mais onde você deve ir mais tranquilo então aqui por exemplo tá dizendo que no quilômetro 5 vai começar uma subida que vai até o quilômetro 8 então a ideia é que você monte a sua estratégia pra prova ok basicamente é isso qualquer dúvida que vocês tenham entre os nossos canais de comunicação nas nossas redes sociais e-mail, whatsapp facebook, instagram tudo isso a gente tá sempre ali tentando responder pra vocês o mais rápido possível boa prova pra todo mundo e a gente se vê na trilha e aí e aí e aí